Recordo de mim Recordo de mim Recordo de mim Ho solo perso l'attivo ansen e Assisi Lo sto chiedendo ancora Recordo de mim Se sono rimandando Recordo de mim Tro favourite ancora Recordo de mim Ho solo perso l'attivo ansen e passed mi Lo sto cercando ancora Não saí de ser ligado, eu só vou o rimandar Não saí de ser ligado, me sento em outra volta Não saí de ser ligado, é o fim de volta Vão tinha ficado no por, vai até tentando de volta Não saí de ser ligado, não saí de ser agido Legenda Adriana Zanotto